Que fenômeno é esse que acontece com o Steve Miocic? 1. Ele é o maior peso pesado da história do UFC, o único que defendeu o cinturão quatro vezes. 2. Só um homem até hoje, tô me referindo ao Stefan Struve, dividiu o octógono com ele e não foi derrotado. Se vocês lembrarem bem, nas forras o Júnior Cigano e o Daniel Cormier acabaram nocauteados. 3. Depois de quatro anos disputando o cinturão da categoria mais volátil do MMA, ele segue em posse do objeto. E ainda assim, o cara é considerado bem zebra contra os dois principais rivais do momento. Olha só, o Francis enganou, um cara que ele dominou completamente há apenas três anos. Venceu todos os cinco rounds, sendo round quatro por 10 a 8, né? Foi um triplo 50 a 44 e as casas de apostas estão botando o predador africano como favorito pro duelo recém confirmado pro dia 27 de março, numa proporção de quase 3 pra 1. E John Jones, que vai enfrentar esse vencedor da luta principal do UFC 260 e já tem algumas linhas de apostas abertas em cassinos que o favorecem. Detalhe, o John Jones nunca competiu como peso pesado, vai tá botando 10, 12 quilos a mais e a gente não tem a mínima ideia no que vai dar essa aventura. Mas por que então o Miotic é menoscabado dessa forma? É falta de grife porque o cara não tem tanto carisma? É porque ele teve muita dificuldade contra o Daniel Cormier, um cara que veio da categoria de baixo? Mas isso não explica porque o enganou é favorito pra revanche, porque os problemas que o Daniel Cormier traz pra mesa são wrestling olímpico e agilidade, por ser bem menor. Essas, como a gente sabe bem, não são as características do enganou, que é maior ainda que o Miotic e tem como principal ponto fraco exatamente a luta agarrada. Seria algum questionamento em relação ao seu queixo? Bom, ele só foi nocauteado duas vezes em 14 anos ou 28 lutas profissionais e amadoras. Ou é por causa da idade? O Miotic de fato tem 38 anos, mas o Francis tem 34 e o John Jones vai fazer 34 daqui a pouco. A diferença não é tão absurda. Eu sinceramente não sei responder e vejam bem, não tô tirando o corpo fora, dizendo que é problema de vocês. Porque se botam uma arma na minha cabeça e me mandam apostar em um dos dois, provavelmente a minha grana também estaria no enganou. Entendo perfeitamente que em 2018 o queixo segurou a bronca, a defesa de quedas do desafiante se provou bem problemática e até o boxe do bombeiro, premiado com o troféu do Golden Globes, maior torneio amador de boxe dos Estados Unidos, se provou tecnicamente superior. É fato também que o Francis cansou cedo e a partir desse momento a sua trocação se resumiu a um amontoado de overhands no melhor estilo arremessa e torce pra pegar no lugar certo. Sim, apesar de ser extremamente eficiente, 15 das suas 20 vitórias foram por nocautes, o Miotic, por vários motivos somados, não tem essa grife. Mas nesse caso específico, acho que esse lance de ser zebra tem muito mais a ver com os adversários em questão do que com ele. Porque se a defesa de quedas e o gás do Francis melhoraram, nem que seja 5 a 10% nesses dois últimos anos, aí já é outra luta, bem mais complicada. Sem contar que as suas quatro últimas atuações são simplesmente aterrorizantes. Rastlers de nível até superior ao do Miotic, como Caim Velasquez e Curtis Blades, sequer conseguiram se aproximar. Já strikers poderosos, pegadores, como o ex-campeão Júnior Cigano e o novato Jaisinho Rosenstruck tiveram o exato mesmo destino. A lona. Enganou perdeu o pudor, aquela trava de segurança, o freio de mão puxado que vimos na primeira luta contra o Miotic e depois na sequência contra o Derek Lewis. Parece que ele perdeu o medo de perder. Sua melhora de lá pra cá, inclusive física, é visível. E pode ser que esse cara nem esteja no auge ainda. Tanto que hoje já é o homem mais temido do MMA mundial. E o duelo com esse cara que pode definir a luta com absolutamente qualquer golpe, chega exatamente após duas guerras, nove rounds contra o Daniel Cormier. Nelas o Miotic absorveu quase 300 golpes pesados. Tanto que o próprio Cormier acha que ele vai cair rápido dessa vez. A lógica é que o corpo do cara não curou, não descansou o suficiente após receber tantos danos. DC, aliás, tem plena convicção que só derrubou o Miotic rápido em 2018 porque o seu queixo já estava mole depois de cinco rounds contra o próprio Enganou. Claro, subestimar o Miotic, ver ele como carta fora do baralho é absurdo. É óbvio que ele tem jogo pra parar a besta-fera. Mas essa soma de fatores, pelo menos na minha opinião, torna compreensível esse favoritismo pro desafiante. Portanto, não se trata de perseguição boba. É que apenas a essa altura, pra muita gente, parece mais factível o Enganou conectar o golpe certo do que o atual campeão ter mais uma atuação perfeita por 25 minutos. E como sempre, são apenas os meus dois centavos do meu ponto de vista. Pra vocês, quem vai ganhar? Em quem você botaria o seu dinheiro? Francis Enganou? Steve Miotic? Ou vocês reconhecem como eu que tá difícil fazer uma fé nessa aí? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do canal do Sexto Round nesse mês de janeiro vai concorrer a seis camisas do Sexto Round. Vocês escolhem o modelo, recebem com frete grátis em casa e mais dois prêmios que eu vou avisar, vou mostrar pra vocês nessa próxima quarta-feira que vai ter a superprévia de Conor McGregor vs Dustin Poirier. Fechado? Hoje mais cedo rolou o podcast do Sexto Round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo analisamos como o MMA é o esporte mais cruel do mundo. Os casos do Santiago Ponzinibbio, do Tony Ferguson e do Charles Dubronx. Ficou bem legal essa nossa resenha, esse bate-papo. Vocês conferem clicando no link aqui do lado ou acessando as plataformas digitais de streaming de áudio. Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify também. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.